Olá pessoal, eu sou o Soldado Santana da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais e tenho um assunto importante para você, principalmente você que tem veículo emplacado em Minas Gerais. Já tem a data prevista para início da cobrança do exercício 2024. Atenção para as datas. Final de placa 1, 2 e 3 começa a exigir a partir de 1º de setembro. Final de placa 456 a partir de 1º de outubro. Final de placa 7, 8, 9 e 0 a partir de 1º de novembro. Lembrando que além de pagar licenciamento e IPVA, faça aquela consulta se o seu veículo tem multa. A multa também impede o seu veículo de licenciar. Olhe se o seu veículo tem algum chamamento da montadora para substituição de peça. É aquele recall. O recall também impede de licenciar. Se você comprou veículo, não transferiu, teve o comunicado de venda, também impede de licenciar. Então, muita atenção. Faça aquela consulta geral no seu veículo para ver se tem algum impedimento para que ele não licencie.